Foram 27 reuniões no primeiro semestre. Em 18 delas, a Comissão de Infraestrutura realizou audiências públicas. A maioria parte do ciclo investimento e gestão, desatando o nó logístico do país, que discutiu os desafios nos setores de energia e transporte. Os temas foram importantes para que a gente pudesse ter uma noção melhor do que acontece no país e também dar argumento para que os senadores, para que os integrantes dessa comissão, possam votar com mais tranquilidade, com mais firmeza em todos os projetos que têm andamento nessa comissão. O debate sobre a restauração da BR-364 gerou polêmica e os integrantes da comissão resolveram inspecionar 140 quilômetros da rodovia. Eles foram com o diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, DENIT, general Jorge Frasch, e constataram que as obras, programadas para começarem em novembro de 2012, só foram iniciadas depois da audiência na CI. A empresa se movimentou e, ao mesmo tempo, estamos tirando essa pendeia que tem no meio do caminho, que a situação é grave. Você viu que a BR está deteriorada, está desmanchada, está acabada. A comissão de infraestrutura também analisou 53 propostas, sendo 11 projetos de lei. Um deles obriga o governo a construir e manter pontos de apoio para motoristas de caminhões e ônibus a cada 150 quilômetros em rodovias federais concedidas. Outra matéria determina que idosos tenham prioridade no embarque e desembarque nos veículos de transporte coletivo. Não deixe de ser triste que o Brasil ainda precise legislar sobre algo que deveria ser um parâmetro mínimo de educação. Contudo, é imperioso aprovar o projeto em análise, já que a segurança do idoso é, de fato, ameaçada diuturnamente. No segundo semestre, a comissão realiza o terceiro ciclo de audiências públicas. Entre os convidados, o ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, para debater o novo marco legal da mineração brasileira. Nós não queremos que esse marco venha a trazer mais impostos para a população brasileira. Nós não queremos mais entraves, nós queremos desburocratizar. Por isso, a importância da vinda na comissão desse terceiro ciclo, a vinda do ministro Lobão, para debatermos esse assunto, para nós podermos ter mais condições de avaliar se o projeto é positivo ou não para a população brasileira.